Sobre um pattern extremamente raro para uma determinada skin de faca Que acaba sendo mais cara que as rubis, safiras e até emeralds Se você deseja comprar skin de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skin de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Para quem não me conhece, eu me chamo Ian E seguinte pessoal, mais um vídeo sobre o mundo das skins E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês Qual a skin de Karambit mais cara do jogo? Com um pattern mais raro? Tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão responder Sei lá, uma Blue Jane? Ou então uma Crimson Web Factory New Starstruck com uma teia centrada? Enfim, se a resposta de vocês for alguma dessas Vocês estão certos Porém, agora eu quero saber Se vocês sabem me dizer qual a terceira skin de Karambit mais cara do game Emerald? Safira? Rubi? Não Marble Fade Só que não é uma Marble Fade comum Porém, uma Marble Fade Fire and Ice Basicamente, né? Trazendo para o português Fogo e Gelo Sim, existe uma skin Fogo e Gelo E ela é extremamente rara e extremamente cara Eu vou explicar tudo para vocês Mas antes, eu quero lembrar, mano Todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas Tem sorteio do Marinho da Glock Marise Se você quer participar do sorteio dessa skin Mas tem que deixar o like, obviamente Tem que ser inscrito no canal e me seguir no Instagram ArrobaCachorro1337 Comenta aí também qual a sua skin de faca preferida no jogo A minha é a M9 Safira Então comenta aí qual a sua faca preferida no CSGO daqui 24 horas Caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado Vai ganhar uma linda Glock Marise, beleza? Então participe aí E vamos lá Para começar esse vídeo, a gente precisa, antes de tudo Entender um pouco sobre as facas Marble Fade E eu preciso dizer para vocês que tudo que eu falar a partir de agora Pelo menos nesse início de vídeo É referente às primeiras facas do CSGO As facas mais antigas Eu estou falando de Flip Eu estou falando de Baioneta De Gutsch, de M9 e de Karambit, beleza? Vamos esquecer um pouco Hanstman Vamos esquecer um pouco também Butterfly Adagas Sombrias E também essas facas mais novas Como Talon, Ursos, Navadia e Estileto, beleza? Vamos focar um pouco mais nas facas antigas do jogo Pessoal, Marble Fade não tem muito segredo, né? Pelo menos para essas facas mais antigas Exceto a M9 Que é um pouco diferente Então vamos deixá-la de lado por enquanto Temos as facas que tem duas cores Que são azul e amarelo Temos aquelas com três cores No caso, amarelo, azul e vermelho E temos outra com também apenas duas cores E essa, a mais cara A mais rara A famosa Fogo e Gelo Que elas possuem apenas azul e vermelho Essas são as Fire and Ice Usando como, por exemplo, a Guts Que é a faca mais barata Vocês estão vendo aí na tela Uma Guts Marble Fade comum A gente pode notar Uma predominância ali no azul E do amarelo, né? O vermelho ele é pouco aparente Essa é a mais barata das Marble Fades Porém também temos a Guts Fire and Ice Que é a mais cara E podemos ver que ela só tem azul e vermelho E é importante a gente ter em mente Que quanto mais vermelho Mais cara é a skin Vai ser mais fácil eu falar sobre isso Quando eu citar a Karambit A Flip é a mesma coisa Nós temos aquelas com azul Com amarelo Porém a mais cara É a com azul e vermelho Porém as skins Fogo e Gelo Começam a ficar bem caras Quando chegamos na Bayoneta E na Karambit Uma Bayoneta Fire and Ice Com o melhor pattern possível Que é o 412 Ela pode chegar Dependendo do float A 3 mil dólares, cara Valor de M9 Esmeralda Olha que absurdo E elas são realmente muito bonitas Elas são lindas Espetaculares O Playside delas parece exatamente dividido Entre azul e vermelho O Backside tem sim amarelo Mas não importa O Backside parece uma O Backside parece uma tricolor Mas calma Já falou sobre isso E é uma skin extremamente cara Uma Marble Fade Fogo e Gelo Fica espetacular Nas Bayonetas E elas só não são mais caras Que as Karambits Uma Karambit Fire and Ice Com o melhor pattern possível Que é o 412 Porém o 413 Também é muito caro O 412 É mais caro Porque tem mais vermelho Dependendo do float Uma skin dessa Pode ultrapassar O valor De 3.700 Com o pior float possível Ela não custa menos de 3.500 Rapaziada Mano É muito dinheiro E a Karambit Fire and Ice É uma das facas mais raras Mais caras do jogo Elas são extremamente raras Elas são sim mais raras Que Rubi, Safiras E até Emerald É extremamente difícil Você encontrar uma dessa A maioria delas Estão em inventários De colecionadores Aquelas que estão mais fáceis Para você comprar Ou trocar Elas infelizmente Estão com um float Bem ruimzinho Elas com um float bom Que são muito mais caras Estão com colecionadores Eles dificilmente as trocam Eu já vi muita gente Falando que tem Ou que já viu Uma M9 Fire and Ice Só que é importante A gente ter em mente Não existe, rapaziada Não existe M9 Fire and Ice É impossível Isso é extremamente ridículo Porque M9 é uma faca espetacular E seria, mano Muito lindo Se a Valve Permitisse Uma M9 Marble Fade dessa Mas infelizmente Não temos O que importa Numa M9 Marble Fade O que pode deixar um pouco Mais cara Ou mais barata É o Type Que é basicamente A ponta Uma Blue Type Tem a ponta azul Uma Red Type Tem a ponta vermelha Uma Yellow Type Tem a ponta amarela A amarela É a mais barata A vermelha A mais cara Porém, esses valores Não sobem Nem descem Muito Eles não tem uma raridade Tão grande Como nas Fire and Ice É algo Para ser bem sincero Foda-se As pessoas não ligam muito De verdade mesmo Mas, se você quiser Onde é comprar Uma M9 Marble Fade Ou Peach Se for possível Por aquelas que não tem A ponta amarela De preferência Azul E principalmente vermelha As outras facas do jogo Eu estou falando de Butterfly Hansman Falcon Adagas Sombrias Bowie E também As facas mais novas Como a Navajah A Estileto A Talon E a Ursus Por enquanto Eu não vi Nenhuma delas Fire and Ice Pelo que eu entendo Sempre terá Pelo menos Uma pontinha Amarela Muitos consideram Essas skins Com uma ponta Extremamente Minúscula Amarela Eles consideram Essas skins Como Fire and Ice Porém, eu E diversos outros Colecionadores Não consideramos Inclusive tem Gente que diz Ter uma Fire and Ice Para Talon Por exemplo Mas cara Na verdade não É como se fosse Uma fake Fire and Ice Não é uma Fire and Ice Comum Uma Fire and Ice Raiz Como todos nós Estamos acostumados Essas facas mais novas Principalmente A Talon A Navajah A Estileto E a Ursus Nós precisamos ter cuidado Porque não tem um estudo Muito amplo ainda Sobre os paternes De Marble Fade Obviamente que terá Um paterno mais raro Do que outro Para essas skins Porque Basicamente pessoal A Marble Fade Ela é uma skin fade Com cores diferentes Vamos para o início O que é uma faca fade? Só faca fade Fade Em português É degradê Uma faca fade Ela tem um degradê Que vai dar um amarelo Para o roxo Se o fade for muito baixo Tem até bastante cinza Que na verdade não é cinza É a cor natural da faca E aí vai Do cinza para amarelo Do amarelo Para o rosa Do rosa para o roxo As skins fades Nós podemos notar A sua raridade De acordo com a porcentagem De fade Quanto maior A porcentagem do fade For Mais cara é a skin Eu tenho uma caramba De fade Com 99% De fade Mano Ela é extremamente rara Custa em torno de mil dólares Enquanto uma caramba De fade comum Gira ali em torno Dos 550 dólares A Marble Fade Ela também tem um degradê Só que esse degradê Jamais terá cinza Exceto ali Nas partes desgastadas Começa no amarelo Passa pelo azul E chega no vermelho Quanto mais vermelho Mais rara é a skin E isso vale para todos os patterns De Marble Fade Para todas as facas Quanto mais vermelho Mais raro Enfim rapaziada Falar de Marble Fade É sempre muito complicado Falar de Marble Fade É difícil Mas eu tentei Explicar Da forma mais simples Para vocês Resumindo 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 Ou é azul E amarelo Ou é azul Amarelo E vermelho Ou é Em algumas Apenas Que no caso são Flip, Gut, Bayonetta E Karambit Azul E vermelho Essas São a Fire and Ice Quanto mais vermelho Mais cara Não existe Talon, Navad Estileto Ursos Fire and Ice Pelo menos não até agora Nunca nem vi Se alguém falou que tem É mentira É uma fake Fire and Ice Lembrando que aqui no canal Cachugum337 Eu posto vídeos Todos os dias Às 20 horas Rapaziada Nessa semana Eu farei um teste Eu vou mudar O horário dos vídeos Eu não vou postar mais Às 19 E sim Às 20 Só nessa semana Pelo menos Para testar Quero saber também O que vocês preferem Diga nos comentários 19 ou 20 7 horas da tarde Ou 8 da noite 7 da noite também Porque 7 horas é a noite Não sei Enfim rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachugum337 Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri